Bem gente, só uma dica rápida, ok? Pra você ganhar GP, é isso aí, ó Deixa eu voltar, legal, vou ser bem rápido, não vou passar o jogo completo não Legal? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, tá demorando, tá demorando, mas vamos aqui, olha só Olha, pra que você venha ganhar alguns GPs de forma fácil, fácil Porém, no meu caso, é meio chato pelo fato de, pois, acaba um pouco com a diversão No entanto, no caso que eu trabalho com computadores, eu fico trabalhando em casa e deixo lá rolar Então meu sobrinho faz isso, mas vamos lá, eu não tô fazendo nada Eu tenho, eu tô fazendo nada, não, tô fazendo muita coisa Eu tenho em mente ganhar 50 mil por dia, digamos, né? Então eu chego aqui, olha, eu entro na Copa do Desafio contra o computador Eu venho aqui E de repente, eu pego, entro nesses modos de competições Legal? Aqui é o que vem agora como bônus no PES 2016 Esse aqui também eu já não jogo mais, porque eu já ultrapassei Então eu vou jogar aqui, olha, no MyClub Nesse MyClub aqui Mas eu já estou participando desse daqui Já estou participando deste Continuar a competição Então o que é que acontece? Eu joguei aqui a partida do modo iniciante Amador E quanto ao normal, eu não vou jogar Eu preciso jogar tanto o Amador como o normal Como o Carlos jogou o Amador Mas digamos, eu peguei, entrei aqui, joguei essa partida E não quero mais continuar essa competição Eu simplesmente saio Ok E entro novamente aqui, olha De uma estrela só Porque lá tem o iniciante Vou entrar Ele vai dizer, quando eu for entrar Que eu estou participando de outra competição Por isso eu não posso entrar Não ser que eu queira cancelar o progresso Eu digo que sim E estou habilitado agora para participar dessa competição Que é segundo o espírito de equipe Você está qualificado segundo o espírito de equipe exigido Aqui eu pego, entro E o que é que eu faço? Putz, eu vou, já entro na quarta e final Vou jogar uma partida no iniciante Vamos lá Para quem queira me adicionar Júnior, um gringo Eu jogo ruim pra caramba O carro joga no meu lugar Ele é fera, eu não Só sei brincar Estamos aqui Então vou entrar Está sem som Porque essa placa de captura Ela não captura O som Ou melhor Eu tenho uma escolha Ou o som Ou o microfone Mas vamos lá E eu entrei aqui Iniciou Início Que coisa feia essa resolução Mas eu vou fazer o que? Sou pobrinho Eu sou o probinho Vai lá caramba Entra logo São exatamente 23 horas e 43 minutos No dia 19 de 10 de 2016 Santa Cruz Futebol Clube Só torce quem é louco Vai fazer o que? Foi isso que meu pai me apresentou Aí a gente se apaixona E só faz sofrer Paixão é para sofrer Vamos lá Estamos entrando aqui No primeiro jogo E o que é que eu faço? Dá uma olhadinha só Pô, a câmera está pequena aqui Mas tudo bem Só para fazer Eu vou lá E... Sou ruim pra caramba Eu sou ruim, hein? E lá vai ele pela ponta E ele toca a bola Menino bizoiento Já fez um gol E você sabe que essas comemorações aqui Você ganha dinheiro, né? Você ganha GP com essas comemorações Vou trazer ele aqui pra ele dar um chute Eu já ganhei Olha, vai dar um murro Você sabe, né gente? Que isso aí ganha dinheiro, né? Ganha GP, né? A primeira vez que você fizer Cada comemoração ganha GP Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Tirei, né? Tirei 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 E eu vou tomar bola Desse infeliz aqui Da bola Da bola Da bola Tomei a bola Recuei Aqui mesmo eu podia fazer Eu gosto de fazer aqui E simplesmente Olha, se eu tiver virado pra cá Aperto o R2 Virou Parou Um abraço Vai acabar a partida No primeiro tempo Eles não tomam a bola No iniciante No PES 2016 Iniciante e Amador Não tomava a bola Mas No No PES 2017 O Amador tá bem esperto Na verdade No PES 2017 Eles tão bem esperto em tudo Vocês já perceberam Que quando você joga Contra o computador Eles descem Chega a ficar oito pessoas Na zaga Tá? Outro jogador Tá feio o negócio Mas tá bom É que eu sou ruim mesmo Então é isso aí E você fica parado Acabou o primeiro tempo No segundo tempo Você simplesmente Toca a bola Ou placar de um a zero Ele garante a vitória Garante os pontos Você vai ganhar A segunda força Do seu time Um abraço Você ganha Isso aí Beleza Aí você jogou O iniciante Tá afim de jogar Amador Normal e tudo Você joga Mas não tá afim Tá trabalhando Volta Ganha Ganha o seu olheiro Ganha isso Ganha aquilo Volta Faz o mesmo esquema Que eu fiz no começo Do vídeo E ganha o seu dinheiro E ganha Jogando Uma outra modalidade De uma estrela Que seria De força do time O primeiro Espírito de equipe O segundo Força do time Um abraço a todas E Aí todo mundo faz assim Deixa o seu like Gente Se quiser deixar o like Eu agradeço Se Não deixar Amizade é a mesma Um abraço a todos Um abraço a todos